Cozinha Coelho Diniz visita uma cozinha muito especial na cidade de Itanema, a cozinha de Alminda Barcelar de Oliveira Castro. Bom, mas ninguém a conhece por esse nome aqui. Todo mundo a conhece por Dona Mindinha, uma banqueteira de mão cheia. E reparem que beleza da sua cozinha. Um fogãozinho a lenha básico, ali a água já para a massa que vai ser cozida e a gente vai conversar com ela. Tudo bem, Mindinha? Tudo bem. E vou chamar de você porque é jovem, né gente? Dona Mindinha, não imagina. Quando é que você sentiu que você amava a cozinha e ia tomar isso como uma profissão? De muitos anos. Comecei nova. Ainda criança eu cozinhei. A sua mãe nos contou que com 11 anos você já fazia quase que de tudo. Tudo. Na roça, a gente trabalhava na roça. Eu já comecei a cozinhar, a ajudar a minha mãe e gostei. E como você é uma banqueteira famosa aqui em Ipanema, esses pratos variados para festa você aprendeu como? Você foi estudando receitas, foi criando? É, sempre a gente lê algumas receitas que a gente encontra, né? Nas revistas. Comecei a fazer. A gente olha, faz e tem dado certo. Quando você pega uma receita e você sente que deu certo, mas que pode ter algum toque a mais, você então reinventa. Faz isso? Faço sempre com todas. Quais são os pratos, assim, mais pedidos no seu cartapo de banquete? Ah, é esse macarrão, tem o feto tini, né? E uma salada. Tem uma salada que ela é muito, sabe, a gente faz muito ela nas festas. Todas festas, eles pedem essa salada. E você, assim, faz comida para muita gente? Qual a maior quantidade de pessoas que já participaram de um banquete que você tenha feito? 1.500 pessoas. 1.500. E você tem toda uma estrutura, né? Tem. Que você faz lá na casa de festas? Faço. Aqui a gente tem um salão, né? Nós temos dois salões de festas. Aqui tem tudo arrumado para a gente trabalhar. Mas nós quisemos mesmo é fazer uma comidinha, uma receitinha aqui com a dona Mindinha, como é conhecida, numa cozinha de fogão a lenha. Aliás, nós vamos mostrar esse fogão bem mostrado. Vocês estão vendo que, onde é que está o fogo? Aqui dentro que não é. Não. Você está do lado de fora. Mostra aí, Fernanda. Que interessante. Do lado de fora e tem uma serpentina aqui que puxa essa fumaça para cima? Tem. Não é? Não tem fumaça, não tem. Não, não dá fumaça. Não tem calor também? Não, não tem. Que belezinha. Então, conta para nós agora, como é que chama o prato que você vai fazer para nós? Com champião. Com champião. É. Macarrão de concha com champião. É. Que legal. Então, vamos conhecer quais são os ingredientes? Vamos. Então, vamos lá. Pode falar quais são. Macarrão é 250 gramas. Esse queijo é o? Ah, mussarela. Queijo mussarela. 200 gramas. O frango. É peito de frango desfiado. Peito de frango desfiado. Então, você cozinha com sal e algum tempero? Não, eu é. Cozinha, eu tempero, mas eu não gosto de cozinhar nada. Eu gosto de colocar um pouco de óleo para me afogar o frango. Eu não gosto de cozinhar. Eu faço um afogado e depois a gente desfia. Aqui foi um quilo de peito. E quantos gramas de requeijão? 200 gramas. 200 gramas de requeijão. E ali está o molho branco. Isso. Bom, como é que foi feito? A quantidade de leite? Um litro de leite. Eu usei um pacote de creme de cebola. Ah, eu também gosto. E ele que dá essa textura? Sim. Então, é só isso? Não, é um creme e uma caixinha de creme de leite. Ah, ok. Então, um litro de leite, uma caixinha de creme de leite e um pacotinho de sopa de cebola. Cebola. Da marca que a pessoa preferir. É, da marca que gosta. E ele é que vai engrossar. Ele é que vai dar, né, a consistência que precisa no leite para ser... Atendi a fazer. Você me ensinou agora. Fica ótimo, né? Muito bom. Ele não dá errado. Certo. Então, a água ali já está fervendo. Nós vamos colocar o macarrão. Para cozinhar. Ele vai ficar aqui 20 minutos, né? Certo. A água já, ela tem sal. Tem que colocar um pouquinho de sal. Certo. Tem gente que coloca um fio de... De óleo. Mas não precisa, não. É bom a gente colocar assim, aos poucos, porque eles costumam cair um em cima do outro, né? Ah. Esse prato, depois de montado, ele será levado ao forno. Ao forno, por causa da mussarena. É, e que já, inclusive, está esquentando. Já está esquentando, porque... O forno a gás, por exemplo. O forno a gás é com 180 graus. Pode deixar de 15 a 20 minutos. Agora nós vamos esperar aqui o cozimento. Isso. E aí, gente, agora já está no ponto, né, minha dica? Está. Agora nós vamos escorrer. Aí, geralmente, você coloca água fria para ele não continuar... Amolecendo, né? Fica com a textura assim, durinha, né? Vai ser recheada. É, porque senão, se deixar ele cozinhar muito, a gente não consegue, né? Fazer dar o recheio. É. A gente, cada concha dessa vai ser recheada. Vai ser recheada. Primeiro, a gente vai colocar o requeijão. Colocamos o molho. O frango. O frango. O frango. E assim, até preencher todo o espaço. Todo o espaço. E aí está o procedimento até preencher todo o espaço, né, minha dica? E essa medida, pode observar que deu, né, essa vasilha. Essa vasilha. Certinho, ó. Olha o tamanho. E agora a gente vai usar mais um pouco de molho. Que ela deixou à parte, só para fazer a cobertura. Para, né, não ficar muito seco. Toda cozinha feita com amor, o tempero é mais gostoso. É. Muito mais, né? Cozinhar sem gostar. Não tem jeito. Agora, o queijo mussarela que você ralou nesse ralo mais grosso, né? Mais grosso. Vocês cobrem todo o pirex? Todo. Ao terminar aqui, para levar ao forno, vamos colocar um papel, né? Esse papel alumínio, nós estávamos... Vamos levar ao forno. Isso. E agora, durante 15 a 20 minutos... É, está pronto. E lembre-se que ela disse que é 180 graus. Graus. Ok. Então, vamos esperar. Gente, passados os 20 minutos, a dona Vindinha, como é conhecida aqui em Ipanema, vai tirar esse assado maravilhoso. E nós vamos degustar, que é a parte que mais me interessa. Essa maravilha que eu vou degustar. Como é mesmo que chama o prato? Certo. Com o champignon. Com o champignon. Ei, meu Deus, que beleza. Vamos nessa. Mas, normalmente, você faz esse prato o quê? Quanto tempo antes de servi-lo? Antes de servi-lo, a gente pode fazer até meia hora antes. Isso. Porque depois é esse... Esse molho... Ele vai adquirindo uma textura mais consistente. Uma textura mais consistente. Bom, gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu acho que vai estar muito bom. Gente, não dá mais pra parar de comer. Está divino. Isso aqui é maravilhoso. Vindinha, parabéns. Obrigada. Por isso que ela tem a fama e é a melhor banqueteira de Ipanema. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada, querida. Tchau, tchau.